Olha aí, Irmandade, hoje é dia 20 de setembro de 2023, agora findando o dia aqui, já é 5 horas, 17 horas, nós estamos aqui na abertura dessa casa de oração, segunda casa de oração que o senhor preparou, grope a Deus, coisa mais linda do mundo, prédio num lugar tão difícil, parece até um deserto, na frente de uma rodovia, olha o carro passando ali, a rodovia passa aqui, todos que passam aqui vão ver, Congregação Crissã em Moçambique, olha quanta criança, olha quanta irmandade, as casinhas deles estão aqui do lado, aqui e lá, e assim eles servem a Deus nesse lugar e Deus preparou uma bela casa de oração, onde eles congregam com muita alegria agora, vão congregar com muita alegria, Deus abençoe a todos que contribuíram, que ajudaram, que se esforçaram para essa obra aqui, estão aqui os irmãos de Maringá, estão aqui os irmãos de Tete, e a irmandade aqui de Impasse, Deus abençoe a todos, glória a Deus.